Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conferir o que é, na minha opinião, a melhor impressora de 2023, impressora de tanque de tinta, que tem alta capacidade de impressão de páginas em preto e branco ou se não coloridas. E o que é que tem aqui ó, é dela, é ela que eu tô falando, é a nova impressora da HP, a Smart Tank 581, 581. Essa impressora aqui a gente vai fazer análise, unboxing, review nesse vídeo de hoje e ver como é fácil imprimir com essa impressora HP também. Se gostar já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, se junta a nossa turma de aula informática e é isso aí, vamo lá? Muito bem galera, vamos começar abrindo então, enquanto que eu vou abrindo eu já vou falando também as capacidades, o que que essa impressora vai fazendo, tá? É isso aí, vamo ver, deixa eu ver cara, eu não tenho nem tesoura e nem uma faquinha pra abrir aqui, eu vou usar um pen de memória RAM mesmo. Vou usar a memória RAM de corte aqui ó, pô não é que fica bom pra cortar mesmo? Acho que eu vou fazer um estilete de módulo de memória RAM, ó aqui ó, rapaz, passou reto, bonito. Olha lá, gostei hein, faquinha aqui vai ficar bonito né? Boa ideia, acho que eu vou executar. Tá, então tá, abrindo, deixa eu ver o lado de cima, aqui. Olha lá galera, ó, tem uma caixinha dentro da caixa, ô louco, já vem aquela fitinha né? Essa fitinha azul aqui, ela não solta pra nada né cara? Guias, manual de uso, manual de instalação, acho que do jeito que é fácil eu não vou precisar usar, vamo ver. O que a gente tem aqui dentro dessa caixinha, ó, pá 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 pá, garrafinhas de tinta do formato CMYK, é o magenta, o amarelo, yellow, o ciano que é o azul e o preto. O preto aqui a gente tem duas garrafinhas que chegam, essa aqui é a garrafinha GT53XL tá? Quadrão pra comprar depois e fazer reposição, já vem com duas garrafinhas de preto. São 135ml de cada garrafinha tá? Dá uma capacidade boa. As outras garrafinhas coloridas são as GT52 menorzinho, são 50ml de capacidade. Então vou deixar aqui, ó, junta aqui o cabo bipolar, fonte de alimentação, fonte que é interna na impressora, então só liga na tomada. Mas aqui, pra finalizar, a gente tem dois saquinhos que são as cabeças de impressão. É aqui que a tinta vai passar e que vai de fato imprimir depois no papel, tá? Então isso aqui eu já vou deixar aqui, a gente já vai usá-lo logo logo. E agora aqui, galera. Deixa eu ver, dá pra engatar o dedo aqui. Na caixa, acabou, não tem mais nada. E aqui tá a impressora. Tem no sacolão, fica mais aquelas fitas que não... Essas fitas aqui são porretas mesmo, hein? Ó, em sacolinha. E impressora na mão. Nota aí, galera. Bonita, um cinza fosco, cinza claro, cinza escuro. Design da HP Smart Tank 581. Sobre capacidades, o que a gente tem aqui? Uma velocidade de impressão de até 12 páginas por minuto imprimido em preto e branco. Ou a velocidade de 5 páginas por minuto imprimido colorido. Em capacidades, em quantidade de folhas e páginas que a gente consegue imprimir. Com as cargas dos tanques de tinta que a gente tem aqui, aqui no canto. Sobre capacidade e quantidade de impressão de páginas. A gente consegue imprimir até 12 mil páginas preto e branco. Com a tinta aqui, que cabe dentro dos tanques. Ou se não, até 6 mil páginas coloridas. Que é bastante coisa, né? Pra uma recarga só. Imagina, uma recarga só faz tudo isso. É bastante... Tem alto rendimento de fato, tá, galera? Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção e eu gostei bastante. Vou continuar aqui na abertura. Aquela fitinha de proteção pra eu puxar essa base. Isso aqui é o compartimento de carregar as folhas, tá? Aqui a gente consegue colocar até 100 páginas nessa parte traseira, que é o depósito de folha de impressão. E na parte da frente, tirar aqui a fitinha do scanner. Ela vem até aqui embaixo, aqui na boca. Puxa, puxa, puxa. Puxa. Sai um papelão de proteção pra viagem. Mais uma fitinha. Da bandeja. Isso aqui é a bandeja de saída das folhas. Aqui a capacidade é de até 30 páginas que saem prontinhas aqui, certo? Aqui tem mais uma proteção de scanner. Mais uma proteção do painel aqui dos botões. Proteção de logo HP. Bonitão. Meio que num vinil brilhoso. Aqui dentro vai ter mais coisa ainda, tá? Que tá protegido. Opa! Só antes disso, vou colocar vocês mais perto aqui pra dar uma olhadinha, gerar uns detalhes. Ó, tá aí, galera. Impressora bonitona. Um plástico fosco, um cinza escuro, um cinza claro. Essa impressora é fabricada no Brasil, tá? E o material que é utilizado aqui, 45% dele é material reciclado. E outra coisa é que as garrafinhas de tinta, elas também são recicláveis. Depois de usar, né? Ela despejou tudo aqui no tanque. Vai descartar, não vai usar mais. Tu pode levar até uma papadaria autorizada. Eles vão fazer o descarte, vão fazer o procedimento correto com as garrafinhas de tinta. Aqui tem um adesivo com alguns passos, algumas informações. Vou tirar ali fora. Pra ela ficar plena no seu visual. Aqui na lateral esquerda, a gente tem o painel, de fato, com os botões, tá? Ligação Wi-Fi, informações, cancelar, fazer as cópias. Não dá pra ver aqui, ó. Fica meio invisível, né? Dependendo como é que olha. Isso aqui também liga o LED, depois a gente vai ver. Painel de indicação. Aqui é um plástico já meio translúcido, transparente, ó. Legal. Scanner. Já na parte de trás, a gente tem o conector bipolar da fonte de alimentação, né? E da tomada. E mais um conector USB-B. Aquele tradicional pra ligar fisicamente ao PC, ao notebook. Você vê lá onde é que tu quer ligar a impressora. Mas como a gente tem a ligação por wireless, Wi-Fi, através da rede, aí fica muito mais fácil de usar e configurar. Inclusive, a gente tem as configurações e a opção de fazer impressão remota. Eu não preciso estar diretamente com o meu celular, por exemplo, ligado no mesmo Wi-Fi que o Wi-Fi que a impressora tá ligada. Eu posso estar lá na minha casa e mandar imprimir aqui no estúdio. Vou chegar aqui e vai estar feito já a impressão. Então é bem prático com isso. E ela também tem o auto-reparo de conexão com o Wi-Fi, né? Caso caia a rede e tudo mais, ela já se conecta automaticamente e segue a vida normal. Então é de fato bem prática. Continuando. Abrindo aqui então, ó, mais plástico. Como diria o avô da minha esposa, tem mais plástica aqui. Aí, galera. Papelão de segurança pra viagem. Aqui a gente já começa a ver os tanques, ó, de tinta. O CEMIC. E lá dentro, que vão as cabeças de impressão, tá? Agora a gente tem que começar a ligar ela pra aquelas cabeças de impressão virem aqui pro meio e a gente conseguir conectar tudo. Então, vamos nessa. Aí, galera. Liguei na tomada. Já tá ligando automaticamente. O Wi-Fi já tá piscando, ó. Já tá querendo ser configurado. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pesquisar no nosso celular esse aplicativo aqui, ó. O HP Smart. Que é o aplicativo da HP pra fazer a configuração rápida das impressoras ou outros dispositivos da HP. Abrindo o app. Vamos clicar aqui, ó, em mais pra adicionar um novo dispositivo. Escolha o tipo de impressora. Configurar uma nova impressora. É essa mesmo. Com Wi-Fi. Continue. Deixar a impressora pronta pro Wi-Fi, ó. Coloca a impressora na superfície plana. Conecte o dispositivo móvel à rede Wi-Fi. Vamos continuar. Ó, a impressora que ela já tá piscando aqui automaticamente. Ela já é encontrada pelo celular aqui no app, tá? Essa aqui mesmo. Então, clica nela. O que a gente vai fazer agora é conectar ela a essa minha rede Wi-Fi que o celular tá conectado. Minha rede MW aqui. Vai ser essa mesmo. Então, só vou botar minha senha. Olha pro lado aí. Ok. Botei a senha. Ó, encontrou impressora. Preparando, ó. Pressione e solta o botão informações piscando. É esse. Pressionei e soltei. Pabam. Obtendo o endereço IP pra impressora. Pra nossa rede. Aí, lá. Pabam. Impressora conectada ao Wi-Fi. Continue. Muito bem. Serviços de impressão conectados. Vamos aceitar os termos. Ó, galera. Aqui a gente vai ter a opção de criar uma conta HP. E criando uma conta HP também a gente vai conseguir fazer o registro da nossa impressora. E fazendo o registro dela em até 60 dias depois da sua data de compra. E a gente pode ganhar até mais um ano a mais de garantia. Ela já tem um ano padrão de garantia. E fazendo o cadastro dela a gente pode ter até dois anos de garantia do produto. O que é de fato uma garantia muito boa, né? Pra ficar tranquilo usando o equipamento. Que demais! Como no meu caso eu já tenho conta. Eu já vou fazer o login aqui, tá? Aí, galera. Passou. Coloquei meus dados. Agora tá me dando as impressões. Pra seguir. É um manual aqui. É um guia já que vai de forma intuitiva me ajudando. Olha, ele tá pedindo pra abrir e tirar aquela proteção que a gente já tirou. Eu já fiz isso. Agora a gente pode começar a carregar os tanques de tinta. Então, vamo lá. Vamo lá, galera. Vou começar de lá pra cá. Aqui tem um piquezinho no saquinho, ó. Abre fácil. Abre o tanque. Ó. Tem uma proteção aqui na tampinha. Que é pra tu colocar aqui. Ele não vaza a tinta nada, ó. Já começa a carregar o tomate lá sozinho. Então não dá meleca, não dá sujeira ou nada. Já vou abrindo os outros aqui. Aí, pá. Já fecho. Magenta. Beleza. Esse ano foi. E preto. Esse aqui é o único que eu tenho que cuidar aqui pra não... Porque ele não vai... Ele não vai entrar tudo de vez, tá, galera? Porque aqui os outros são 50ml. Eles entram aqui, cabem tudo certinho. Aqui são 135ml. Não tem que ficar de olho. Que vai sobrar pra usar mais depois. Aí. Não, eu posso guardar. Ele tá aqui assim, mais ou menos. Carregado. Pó, pó. Ó, siga os passos do app, né? Tinta já colocada. Agora ele vai me pedir pra colocar os cabeçotes de impressão. Vai lá. Agora já tá centralizado o negócio lá, tá? Aqui o que a gente vai fazer? Ó, galera. Lá dentro a gente vai ter uma setinha. Primeiro tem que tirar essa fita aqui, tá? Tira a fita. Pega a seta. Aperta. Isso vai soltar, ó. É uma tampa. Agora pega essa parte laranja aqui, ó. Essa haste. Puxa pra fora, tá? Isso aqui também é uma proteção de viagem, tá? Com isso, então, a gente tem um espaço pras duas cabeças de impressão. Então, nesses saquinhos aqui. Vamos ver. Ó, essa aqui é a cabeça de impressão preta. Tira esse laranjinha aqui. E pode também tirar essa proteção aqui. E tentem evitar passar o dedo aqui nos conectores, tá? Pra não ficar graxa, dar algo. Talvez algum mau contato lá no fundo. A tampa aqui é preta, vai lá no lado preto. Isso aqui fica pro lado do fundo lá. Vai conectar lá, naqueles terminais lá. Então, aí. Cabeça de impressão colorida. Tira também a laranja. Aqui atrás também. Mesmo esquema. Depois de instalado. Aquela setinha lá do dedo. A gente vai pegar e puxar pra baixo de novo. E aí, conectou. Aqui, tá pronto. Pode fechar. Vocês viram que é muito fácil, né, galera? Qualquer um pode fazer. Ainda mais com o app. Tem um passo a passo aqui com as ilustrações. Exatamente do jeito que eu fiz. Tá bem intuitivo. Beleza. Então, no app eu vou colocar. Que eu já instalei os cabeçados de impressão. Ele já tá pedindo pra mim colocar papel. Tá, nossa bandeja lá atrás já tá aberta. Ó, já tá louca. Já tá querendo imprimir. Aí, galera. Ah, ela já viu automaticamente que eu coloquei papel. E já tá... Vai fazer a impressão da folha de calibração. Aí, galera. Fez a impressão da folha de calibração. Agora eu tenho que botar isso aqui. Aqui no scanner, tá? Dessa forma aqui. Eu vou colocar pra fazer uma cópia. Então, aqui a gente tem o visor. Você vai estar mostrando informações e quantidade de cópias, né? Ou se vai faltar folha. Enfim. É isso, galera. Aqui, ó. O app já me notificou. Configuração concluída. Já posso imprimir o documento. Aqui aparece uma página de parabéns como teste pra gente fazer a impressão. Vou até colocá-la aqui pra gente ver. E aqui pelo app é que a gente consegue fazer cópia, digitalizar, fazer impressão de foto. Ver status de quantidade de tinta da impressora. Dá pra ver tudo. Feito. Bonitão. Então tá, vamos começar a brincadeira aqui agora, galera. Vamos fazer uns testes aqui. Imprimir umas outras coisas. Vou imprimir uma foto minha também. Vamos ver como é que fica. Eu trouxe papel fotográfico. Vamos ver como é que fica testando isso. Vamos lá. Tá, galera. É o seguinte, ó. Vou tirar uma selfie aqui bem bonita. Vou limpar minha câmera aqui. Espera aí. Foto muito bonita. Nossa, tirou automático. Ô, louco, bicho. Meu Deus do céu. Tomara que me ajude um pouco na folha. Me deixa um pouquinho mais bonito. Vamos ficar com o desenho que eu selfiei. Olha, galera. A gente tem imprimir fotos. Vou pegar a última que eu tirei. Aí, ó. Vamos configurar, tá? Layout padrão. Deixa eu ver. Então boto eu, carudão, assim. Gigante. Dá de presente. Enquadrar depois com a minha esposa. Então tá. Vamos mandar imprimir. Uau. Olha aí, galera. Ai, que gato. Imprime legal os detalhes aqui. Principalmente fios aqui, né? Que a fotografia pega. A impressora consegue dar uma detalhada legal. Já mais pra vocês, galera. Imprimei mais umas coisinhas aqui. Aqui no app, galera, a gente tem esse link HP para imprimir. É um site do HP que a gente tem uma biblioteca. Com várias artes livres de direitos autorais. Tem brincadeira pra criança, pro filho. Algumas ilustrações legais também de datas festivas. Que nem agora, Dia dos Pais, mais recente. Também bacana. Vou imprimir algumas dessas artes, beleza? Aí, galera. Algumas impressões que eu fiz aqui. Pra mostrar pra vocês. Nível de qualidade, ó. Nível de nitidez. São ilustrações muito bem feitas. E elas ficam bem nítidas, né? As bordas aqui, ó. Esse aqui no papel fotográfico. É um acabamento melhor. Muito bacana fica. Aqui algumas em preto e branco. Brincadeiras. Show, né? E aqui. Olha aí, hein? O louco. Ó, os detalhes que a foto pega também trazem na impressão. Isso aqui eu achei legal. Outra coisa legal, galera. No modo de scanner, a gente tem um botão rápido aqui que é pra escanear e fazer cópia de identidade. Que é o seguinte. Ó, meu documento bonito. Geralmente quando a gente quer fazer uma cópia de documento, a gente faz o quê? Ah, ver como é que vai ficar o posicionamento do scanner aqui pra vir o documento na página, né? A gente cuida a posição e a gente faz o scanner primeiro de um lado, a cópia, sai a página, depois pega essa mesma página, bota de novo na bandeja de impressão e muda aqui o posicionamento do documento no lugar pra ficar, vamos dizer, mais abaixo na folha. A primeira impressão vai sair assim, aí volta a página aqui e a gente posiciona o documento ali no scanner pra impressão pegar mais embaixo. O que que dá pra fazer aqui é o seguinte. Com esse botão de cópia de identidade. Eu tenho aqui a frente, vou deixar aqui no canto e vou escolher pra fazer colorido. Ó, agora tá pedindo pra mim fazer inverter o lado. Pá, copiar colorido. Terminou o scanner, terminar agora. Aí, galera, agora tá imprimindo. Scaneou os dois lados e agora tá fazendo a impressão de uma vez só. Posições diferentes, frente e verso, automaticamente. Olha aí, meu documento, show, né? Gostei bastante disso aqui, desse recurso. E no mais, galera, é isso, tá? Vocês viram que configuração é muito rápida. No tempo de um Stories, dá pra configurar essa impressora a todo vapor aqui. Capacidade de impressão é um ponto bem forte mesmo. Rende muita página. É experiência já que a gente tem aqui, imprimindo coisa todo dia. Tanto em preto e branco quanto colorido, tá? Página de roteiro de vídeo, de planejamento da semana ou do mês. Às vezes, agora tô em época de construção de casa também. Daí tem que imprimir projeto de design interior e planta, isso e aquilo. Minha esposa vem aqui e imprime umas bíblias, assim, de projeto interior. Tudo colorido, cara. Na página inteira, a gente tem uma HP que é uma 517, também, Smart Tank. E em um ano de uso, imprimindo coisa todo dia, a tinta aqui não chegou na metade ainda. Tanto a colorida quanto a preta. Então, realmente, rende bastante, tá? O rendimento da tinta aqui é show de bola. Recomendo bastante mesmo. Pra quem eu acho que se enquadra bem essa impressora, é pra uso caseiro. Quem tem escritório em casa, trabalha home office, vai fazer impressão diariamente, fazer atividade pro filho, alguma coisa assim. Pra trabalho de escola também, encaixa muito bem. Cara, em casa vai durar muito tempo essa tinta. E também pra escritórios, né? Tem também uma demanda pra pequenas empresas, também vai se encaixar muito bem. Até porque o custo também não é muito elevado. E imprime bastante coisa, rende bastante. É economia, nesse sentido aí. E no mais, é isso pro vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Se gostou, deixa o like. E aproveita aqui embaixo, ó, galera. Gostou? Quer ter uma HP Smart Tank 581 pra ti também? Confere na descrição, clica aí, beleza? No mais, é isso pro vídeo de hoje. Obrigado pela força de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu. E aí E aí